Olá pessoal, há muito tempo eu venho criticando aqui no canal a postura das entidades esportivas e também dos órgãos que deveriam zelar pela organização, pelo regramento e pela segurança do nosso futebol. Estes entes são corresponsáveis pelo aumento da violência no futebol. Isso é algo claro e objetivo, porque estes entes fazem parte de todo o processo e de toda a organização do futebol brasileiro. O que aconteceu ontem em relação ao julgamento do Inter é mais uma vergonha que vem sendo protagonizada pelos órgãos que regulam, que norteiam o futebol e que julgam o TJD. Antes de começar este vídeo, eu quero te dizer que ele é um oferecimento da Lupe, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com os ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais, pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, mas não é. Escaneie o QR Code desse vídeo ou vai ali no Clink da Bill e veja o Alup em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e conteúdos exclusivos no seu WhatsApp. Entra ali no link da Bill, confere ali novidades sobre História Grêmio. Ontem, o que a quarta turma do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul fez é mais um episódio lamentável que vem ocorrendo no futebol gaúcho. Aplicou uma pena figurativa ao Inter pelo que veio a acontecer no jogo Inter e Caxias. Aqui eu quero fazer um pequeno asterisco, porque sempre tem alguém que interpreta de uma forma diferente do que é dito. Aqui eu defendo que todos os clubes sejam punidos pelos fatos que eles cometem ou pela responsabilidade que eles têm, assim como as torcidas. Isso indiferente de ser Grêmio, ser Inter, ser Caxias, ser qualquer outro clube. Todos devem ser punidos pelos seus atos de uma forma igualitária, o que não vem ocorrendo. A invasão da torcida do Inter. Jogadores do Caxias sendo agredidos por jogadores do Inter, por torcedores e por seguranças funcionários do clube. A invasão de um torcedor com uma criança no colo para bater um jogador do Caxias. Dez jogadores expulsos, dois, sendo sete do Inter. Punição, um mando de campo, cinco mil reais. Repito, cinco mil reais. Dê pena e mercado absolvidos. Os demais jogadores receberam uma punição de seis jogos, mas ainda cabe recurso e você sabe que a pena vai ser aliviada. É este exemplo que nós queremos dar para a sociedade? Invasão de campo por sócio, por torcida organizada, por funcionários do Inter batendo em jogadores do Caxias. Este é o exemplo que queremos dar para a sociedade. E não é um fato isolado. No Grenal do celular, o Inter foi absolvido pelo pleno do TJD. Lembram? Um celular arremessado por um torcedor do Inter na cabeça de Lucas Silva não deu absolutamente nada. E o torcedor do Inter, que foi pego por ter jogado o celular, fez um carnê de doze prestações de oitenta e três reais e trinta e três centavos a ser destinado ao Instituto Geração Tricolor, entidade que ajuda as crianças no bairro Maitá. A pena do torcedor, doze vezes de oitenta e três com trinta e três. No Grenal da Pedrada, que tentaram matar o Vijaçante, o Inter tomou uma pena de cem mil reais. E o torcedor, que jogou a pedra no ônibus, até hoje ainda não foi julgado. Pelo menos eu não tenho uma notícia diferente, porque o julgamento ia ser em agosto do ano passado, passou para dezembro, não temos notícia alguma do segmento desse processo. Torcedor que foi acusado de homicídio e não dá em nada. Eu volto a repetir aqui, parece um assunto chato, parece uma grenalização, mas não é. As entidades que permeiam o nosso futebol estão dando o recado para o torcedor de que ele pode fazer, de que ele pode cometer crimes, de que não dá nada. E a direção do Grêmio já deveria ter sido mais enfática, tentando tomar uma providência. E de outros clubes também, volto a repetir, não é grenalização. Se nós não mudarmos o rumo que o futebol brasileiro está tomando, as coisas irão para muito pior. E o TJD, que deveria dar um exemplo, que deveria seguir a cartilha, passa a mão mais uma vez. Aí vão me dizer que está dentro das normas, das regras, das leis. Não. As regras existem para ser cumpridas, mas as punições devem ser efetivas. E se é só isso que podem fazer, está na hora de a gente mudar a legislação. Porque isso não pode mais acontecer. Vai morrer gente dentro de campo. Vai morrer gente dentro de campo. E todo mundo passa pano. Todo mundo não faz nada. As entidades, as federações, a polícia, os órgãos legislativos, os órgãos que julgam, os clubes, os torcedores também, todos, estão passando pano. Por que acontece isso? Não dá nada. Não dá nada. Cinco mil reais de pena é uma vergonha o que está acontecendo. O Grêmio joga amanhã em Caxias, em virtude de uma punição de briga de torcida entre Grêmio e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Onde o Grêmio pegou três mandos de campo, depois ele fez um acordo, cumpre um no jogo de amanhã. E não terá, em dois jogos na arena, a torcida da arquibancada norte pela briga no jogo. O Grêmio tem que cumprir? Ok. Faz parte. Mas foi uma briga de torcida e o peso é diferente. Embora o Grêmio tenha sido julgado pelo STJD, que tem um peso diferente em relação ao que acontece aqui no nosso Tribunal do Rio Grande do Sul. Volto a dizer, nós temos que mudar tudo o que vem acontecendo no futebol gaúcho e no futebol brasileiro, porque as coisas estão indo para um caminho muito pior e nada vem sendo feito. Cinco mil reais de punição e um mando de campo não é resolver o problema que nós teremos pela frente agora. Grande abraço, um bom sábado e até o próximo vídeo.